Vamos lá, infantil. Última aula da semana, mas não acabou as atividades. Tem liçãozinha de casa, hein? Depois que realizarem as atividades, estão liberados. Dois dias sem aulas, sem atividades. Sábado e domingo, só diversão. Então, vamos lá para a nossa aulinha de ética. Quem lembra o que a Tia Sua estava falando para vocês? A Tia Sua estava falando sobre o que mesmo? A Tia Sua estava falando sobre um tema super legal, né? Que é o ser humano é especial. Como nós somos especial, né? E vocês lembram que a Tia Sua falou para vocês? Que de todos os seres vivos, o ser humano é o único. O único capaz de pensar, de formar ideias e inventar coisas. Isso mesmo. E é também o único que tem consciência de sua existência e importância no mundo. Viu como o nosso papel é muito importante para esse mundão? Então, vamos lá. Já que vocês lembraram que o ser humano é o único, o único que pensa, que inventa as coisas. Então, vamos lá para a nossa atividade. Vamos colocar na página 73. 73. E a atividade está assim. Muitos objetos que você utiliza no dia a dia foram inventados pelos seres humanos, como o computador, o celular, o automóvel, a caneta, a lousa e etc. Eles não fazem parte da natureza. Foram criados para facilitar a vida das pessoas. Observe as imagens e pinte quem poderia ter inventado a televisão. E aí, vocês lembraram que a Tia Sua falou que de todos os seres vivos, o ser humano é o único que pensa e é o único que inventa. Então, já que ele é o único que inventa, quem é que poderia ter inventado a televisão? Então, a árvore, o cachorro ou o ser humano? E aí, já descobriram? Isso mesmo. Então, vamos lá pintar o ser humano bem bonitinho, porque ele é o único capaz de inventar as coisas. Então, pinta bem bonito com o capricho. Depois, vamos na página setenta e quatro. Hora de conversar. Chama o papai e a mamãe ali e vamos conversar. Para satisfazer as necessidades diárias, como se alimentar e tomar banho, e também para inventar coisas e objetos, os seres humanos utilizam recursos naturais. Você sabia que a madeira das árvores é muito utilizada pelos seres humanos? E aí, vocês sabiam, galerinha? Você conhece algum objeto feito de madeira? Eu conheço vários de vocês. Faça um X no quadrinho das imagens que representam objetos de madeira. Essa bicicleta aqui é objeto de madeira? Não, né? Não é de madeira. Ela é de ferro. E esse caixote aqui é um objeto de madeira? Sente a sua esse caixote de madeira. Então, vamos lá fazer um X. E esse avião aqui é de madeira? Um avião de madeira. Muito bem. Então, vamos fazer um X. E essa cadeira aqui do lado? É um objeto de madeira? É de azul. Isso mesmo, infantil. Então, vamos fazer um X. Galerinha, devemos usar com respeito e moderação o que a natureza nos oferece, hein? Não podemos esquecer disso. É a nossa obrigação cuidar e respeitar o nosso meio ambiente, a nossa natureza. E a última atividade do dia é a página setenta e cinco. Sete e cinco. Desculpa, sete e seis. A página sete e seis. Está assim. Recorte as imagens que estão na página azul, número cento e nove. Então, vamos lá na página. Cento e nove. Acham aí que a Tia Su vai achar aqui. Já achei. Essa página aqui, está vendo? E coles a seguir no local correto para indicar se são atividades positivas ou negativas do ser humano com relação à natureza. Então, vamos lá. A primeira imagem. Poluir o nosso rio. E aí, é uma atitude positiva ou é uma atitude negativa do ser humano? Bum, bum, bum. Bem negativa, né? Então, vamos colar lá o negativo. Jogar o lixo no lixo, na lixeira. E aí, são atitudes positivas ou negativas? Muito positiva. Então, colhe aí. Cortar as nossas árvores, é positiva ou negativa? E aí, o que vocês acham? Plantar uma árvore, são atitudes positivas ou negativas? Jogar lixo tudo no chão, positiva ou negativa? E aí, se divertir nas águas, nadar nesse calor, são atitudes positivas ou negativas? E aí, infantil, espero as atividades de vocês lá, tá? Um beijinho, um bom final de semana, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Tchau, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.